Cinco, seis, seis, dois mil e seis, tá chegando, abriu, abriu a parteira, vambora menino, isso sensacional, é o Diego Ariuna, voltou a disputa final, isso o menino, em broto legal, cadê as palmas, cadê as palmas? Oh, judiação, hein, Grês? Que menino valendo, vão chegar de si, aí, vocês veem, a vontade desse galvão, ele teve a perder a montaria, aí ele passa o touro, ele cai, e a mão dele, quando você cai, ele é direito, ele tem que cair pro lado direito, ele cai pro lado esquerdo, a mão vira, ele não consegue desamarrar, o touro desamarra com aquela pancada que vocês veem, e aí ele volta pra passar em cima do boiadeiro, porque é um animal com instinto, ele tem nada contra o boiadeiro, Olha o Salva Vida, o DC, o excelente trabalho de DC, você vê, olha o DC descendo em cima do cowboy lá, pra proteger ele, é assim que a gente ganha nome nesse esporte, que é um ajudando o outro, valeu, cumpadre, vamos ver! MÚSICA 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 A ponteira foi embora ali, é o Ricardo Guasabai de Antigueiro, entrou na mão, conectado, pediu nota com a perna, entrou, engoliu na guarda, foi tudo embora Show daí, me dá a origem na vez do Macarone, comenta aqui É, atenção pessoal da assistência médica, deixa o cowboy tranquilo, deixa ele tranquilo, atenção assistência médica, pode ficar tranquilo, senhores cowboys Se for pra lá, Marciolino Sena agarrou, é hora de levar pra fora, atrevido, atrevido, atrevido do Osmar do Sul, José, atrevido Atenção assistência médica, atenção, Alon Salva-vidas, e a gente pode aplaudir o Salva-vidas, uma salva de palmas, desnada do céu, chega a galera por lá Atenção o Salva-vidas É, agora o pessoal chegou ali, vamos ver o replay, ó, ó porque que a gente reza no roteio A altura que esse touro subiu, o erro dele foi tentar não desistir, a bravura dele Agora, olha o Salva-vidas, ó, ó o tanto que esses meninos são abençoados por Deus, ó Ele chega e fica em cima, ó, com o touro no I, ó, tomando a pancada, ó Uma salva de palmas muito grande a esses meninos Esse é o Top Team Cristal, no Brasil Da Companhia Califórnia, do Chiquinho, tá no jeito ele Obrigado também, usina São Luís, Ourinhos, circuito Top Team Cristal Sindicato Rural de Ourinhos Vem a última, vem a última, Matuto, vem a última, abriu, funcionou É o Zé Augusto, o boi pulou O boi pulou com ele, levou legal, entra na mão, volta pra trás Ai, 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 valeu, salva-vidas, valeu, salva-vidas, chega lá É da Califórnia Tem águas curtas, termina no mar, banhadeiro Sua água curta pode terminar no mar e onda aberta Pediu a porteira, SFF, SFF, vai ler, vai ler Palmas, vai, foi tudo embora Agora chegando, atenção, os paramédicos Segura Atenção, equipe de paramédicos Leva daí Senta no boi, senta no boi Pediu-se esqui É más, é más, querendo Ai, ai, ai Colorado, dá um grito aí que eu quero ouvir O porteiro é nór, é nórtel Douro do Silmar Rodou aberto, chamou no copo, foi tudo embora Atenção, assistência médica Pereda Tá aí outro cowboy que chegou ontem dos Estados Unidos Capricha, Altoncide, capricha, cowboy Tem no índio em Bebeu a porteira, Altoncide O foi preto, bateu contra a mão Manda na cara, olha o braço Perdeu o sentido Manda o braço, perdeu Ai, ai, ai Tá pronto, ele é o grande campeão brasileiro A gente tem Márcio Alessio Zag Ele de Nova Granada É corrosivo, corrosivo Tolo da companhia do Junior Zampelini Abriu pegamento, as Brasil lançou É cor Corrosivo do Junior Zampelini Na disputa final em Umoarama Assistência médica, assistência médica Rapidamente, alô assistência médica Rapidamente Segura a porteira fechada um pouquinho Pra gente tirar o touro da pista Dá uma olhada na violência do touro corrosivo Ao abrir da porteira O touro andou nas mãos Ele ficou com a mão presa em cima Fala Thiago Até agora quem tá levando a pamonha de 100 mil dólares É o competidor Thiago Diogo de Faria De Floreal Olha lá Thiago Vai embora, vai embora É o Alex Trindade Nossa Senhora Vai embora Alexinho Meu Deus do céu Que touro complicado Ai, ai, ai Mas pega Alô assistência médica Alô assistência médica Alô assistência médica Alô assistência médica Por favor Gente, não toque no cowboy Não toque no competidor Não toque Deixa os paramétricos chegarem Por favor Nossa Senhora Meu Deus do céu Olha Estoqueou o Cacau Puxa na cabeça Olha onde que ele pega Esse é o rodeio, gente É um esporte muito radical Eu gostaria Tomara a Deus que não tenha sido nada grave Invicto Ele vinha invicto Aqui o pessoal do Ara 5T Pelo terceiro lugar no campeonato nacional dos três tambores Terceiro lugar com gosto de vitória Abriu lançou Foi pra fora Minha mãe do céu Atenção, atenção O pessoal já nem mexe nele Porque sabe Agora sim vamos ver o replay Uma pancada violenta Esticou o braço Toda defesa dele Vem de encontro com o touro Se não é aquele capacete E ele já dormiu ali, gente Ele desceu E o papai do céu Eu peguei ele no colo E falei Não, hoje não vai acontecer nada com você não E coloca ele devagarzinho no chão E o touro pulando ali O salva-vida já vem Fica de prontidão Uma grande salva de palmas Um herói Que veio aqui E jogou tudo que ele tem de mais precioso E o Tirso vem do Tirso Turim Camaleiro da cidade de Paraíso, São Paulo É o Tirso Turim, filho O cowboy que vai decolar O camaleiro que vai preparando Juninho na contraporteira ali Autorizou Quero ver de pertinho, Tirso Aproveita, menino Deixa rodar Touro azul É a boiala do Rodrigo Escapim de Goiatuba Tirso Turim Segura Pio Já vai chegando a corda Ninguém põe a mão no boiadeiro Porque a moçada já conhece o trabalho como é Meu amigo Cabeção já chega no laço ali Já tá no laço Já vai levar pra dentro Pessoal da equipe do Socorro já chega E a moçada aqui é muito treinada É muito profissional Tudo ok, Tirso? Tudo beleza aí, meu gente É o campeonato top 10 Aqui são os tops do campeonato Cristó Portão Helde, Betinho, vai abrir Agora, agora Vem com Deus, vem com Deus Vem nele, vem nele Gruta nele Que nem carrapato Vai meu povo Onde para o de faria Cadê o grito? Cadê o grito do povo? A moçada ele Ele parou É barra branca É rodeio Trabalho e cristal Final do rodeio Final do rodeio Parabéns-os por favor Na pista Que na puxada da cabeça Gerson Tc A cabeça dele encontrou Veja lá Na TV do rodeio Comenta Meu amigo Gerson Tc Aí o replay Você vê por que é difícil montar Nesse geral A investição Além de grande Compridão Ele levanta muito A frente e a traseira Só que ele busca o boiadeiro Na cabeça E se você afastar daí E chega É de Oro West Vem com o boiadeiro Touro Praia O boiado a três irmãos Doca Autoriza a porteira Jardim no bote E a porteira Ai Deus e Deus Minha mãe do céu Minha nossa senhora De aparecida Assistência médica Preparada É um boiadeiro Precisa de vocês É bom gente Cada um na sua fé Vamos mandar forças positivas Pra ele Foi o cupim Que deu a pancada É muita força Aquele cupim ali É 500 quilos Aqui na frente Ele bate Olha como ele entra chutando Com a esquerda O Salva Vidas vem doido Olha como eles são fortes O Salva Vidas Batendo em cima Pelejando E o cowboy dormindo Não tá vendo nada Entrou três Quatro Ronan chegou Cinco Fecharam gente Merece uma salva de palma Não tá ali ó Fizeram um circo Em cima do touro Pra não ver o peão E o Tom Amorim Calibre 12 Do Edinho Pobel Pegou o Doi Vão levar Tá pronto Na disputa final A gente tá na traga Tá pronto Aí o Tom Amorim Agora aí o Tom Amorim Abriu É do Calibre 12 É do Edinho Pobel É o Calibre 12 Gente do céu Esmaro Salva Vidas Lá Esse touro Ele queria o pitbull Como é que ele puxa Estica o braço dele Puxa pro chifre E vai pegando ali ó Vai petecando ele Não deixa ele descer Ainda bem que o colete Absorveu tudo ó Que touro louco O pitbull vai sofrendo ali E ele quer uma saída limpa Porque ele precisa desse touro Abriu a porta Era aí o Tom Amorim Foi no Dijabu Touro da Califórnia Boa Gabriela Abriu Abriu o portão Abriu o portão Lança uma boiada Foi embora na mão Nossa senhora Toma um totó Acorde ele Acorde 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 E atenção pessoal Da assistência médica Atenção pessoal Da assistência médica Volta pra mim Alemão E solta no slow Olha só o Vardo Como é guerreiro Aí o pessoal Cada um na sua fé E vamos mandar Pensamentos positivos Pro Vardo Volta pra mim lá Alemão E pega no slow Que touro complicado Na hora que bate Pula Roda na mão do Vardo Olha como ele vai impulsionando O corpo pra dentro da roda Volta pra mim de novo Alemão E olha só Fraga só a cabeça Do torna Olha só um totó No Vardo Na hora que dá o totó Ele já cai totalmente Apagado Mas assim que eu costumo dizer Que cowboy de roda É igual a televisão Velha Às vezes sai fora do ar Dá um tapa E logo volta Mas o Vardo é um grande É igual a televisão